Retratando a nossa cultura, retratando a nossa riqueza popular, o município de Santo Amaro, retratando as nossas caretas e também o negro fugido, o pertencimento único da nossa querida cidade de Santo Amaro, do nosso recuocavo baiano. E aqui é vindo a nossa querida Pai de Santo Amaro, da purificação. Parabéns a todos da Pai, aqui no nosso município, a Pai que temos representado em diversos eventos expostivos em toda a Bahia e em todo o Brasil. E hoje vem as ruas do nosso desfile no 7 de setembro também, com um show à parte. Então parabéns a toda a direção da Pai, a todos os alunos, a todos que estão envolvidos nessa belíssima apresentação da nossa querida Pai de Santo Amaro, que diga-se de passagem a Pai da cidade de Santo Amaro, ela é modelo e referência para diversas cidades da Bahia. Então parabéns a nossa querida Pai de Santo Amaro, da purificação. E já passando aqui também a nossa querida escola, Marquinhos Salles do Brasil. Salles do Brasil, o bairro do Sacramento. Parabéns aí. Pai de Santo Amaro, o bairro do Sacramento. E o bairro do Sacramento, o bairro do Sacramento. Mas é Pai de Santo Amaro, é verdade. Essa história que foi recentemente recupada, era o Pão de Santo Amaro. Então parabéns a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Pai de Santo Amaro, o bairro do Sacramento. 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 Pai de Santo Amaro, a querida Maria Alicina, João Rascamos e Gerardo Guilhermos e João Lucas. Professor de Música Alex Oliveira. Agradecemos primeiramente a Deus e a toda a equipe gestora da escola João Câncer. E especialmente a Isabela Cienzo, a Alô Rocha e a Ita Lopes. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Agradecemos a todos os passados que fazem a Pão de Santo Amaro. Tchau, tchau.